E o DETRAN e a Guarda Civil Metropolitana firmaram um convênio para combater crimes de trânsito. Quem vai trazer as informações é a Patrícia Piazza. Olá, exatamente. Esta é uma parceria entre o DETRAN e a Guarda Civil Metropolitana que agora passa a ajudar na fiscalização do trânsito na capital e tem poder também de punição. Cerca de 100 guardas civis foram treinados para fazer este trabalho. Eu conversei mais cedo com o delegado Valdir, presidente do DETRAN. Foi imposto há cerca de uma semana e ele deu detalhes sobre este convênio. Vamos ouvir. A prioridade nossa não é uma indústria em multas. É, além de educar, aqueles que estiverem agindo errado, punir. E assim a gente vai fazer. A GCM vem para fortalecer. Nós temos pouco mais de 300 agentes de trânsito hoje nas ruas em Goiânia. Temos também cerca de 60 policiais militares, mas é muito pouco. A GCM traz de início 100 agentes públicos para a linha de frente. Temos a possibilidade de trazer na sequência mais mil agentes. O comandante da Guarda Civil Metropolitana, Welton Paranhos, também falou sobre a preparação desses guardas para atuar na fiscalização em Goiânia. Esse curso foi de uma empresa que é credenciada ao DETRAN, o CERTE Senat. E na última sexta-feira, aqui reunidos com o presidente, o doutor delegado Valdir, nós já estaríamos começando, se possível, já nesse final de semana, fazendo baladas responsáveis junto com o Departamento Estadual de Trânsito.